Câmara aprova a criação de banco de dados de casos de câncer na cidade. Veja ainda outros destaques desta edição. Na reunião ordinária desta segunda-feira, os vereadores aprovaram uma alteração na lei que regulamenta o potencial construtivo de prédios tombados. Moção apela por aumento no número de agências que atendem aposentados. O presidente da Câmara convoca duas reuniões extraordinárias para esta quarta-feira. E no Como Eu Faço, veja como se tornar um microempreendedor individual. O Câmara Notícia está no ar. Olá, a gente começa o Câmara Notícia com os destaques da reunião ordinária desta segunda-feira. Os vereadores aprovaram em segunda discussão o estabelecimento de um registro de câncer de base populacional aqui em Campinas. Este registro vai ser uma base de dados com os cadastros de todos os casos de cânceres diagnosticados aqui na cidade. A Câmara aprovou em segunda discussão o projeto do prefeito que cria uma base de cadastros com todos os casos de cânceres diagnosticados na cidade. A medida é fundamental para definir os fatores de risco e estabelecer prioridades na prevenção, planejamento e gerenciamento dos serviços de saúde. O presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara fala da importância de Campinas ter esse cadastro. Nós estamos com um grande hospital sendo construído, o Hospital do Câncer do Barretos, perto do Hospital Margar, onde nós vamos ter a possibilidade da prevenção do diagnóstico precoce da doença do câncer. E para tudo isso há necessidade que nós tenhamos uma quantidade de pessoas que estão sendo tratadas. Saber os pacientes que se tratam na Unicamp, que se tratam no Hospital Mário Gatti, no Ouro Verde. Então é um projeto que veio numa boa hora, uma vez que o ano que vem, se Deus quiser, vão ter o hospital pronto, o Hospital de Barretos, para ter os diagnósticos de forma precoce e dar um melhor atendimento a essa população. O sistema de cadastro vai abranger as instituições públicas e privadas chamadas de fontes notificadoras e será vinculado ao Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. As informações serão sigilosas e apenas os funcionários do registro de câncer populacional terão acesso aos dados como exames e laudos médicos. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. E apesar dos hospitais atenderem moradores de outras cidades, o registro será feito apenas com residentes em Campinas. Vermelho fala dessa realidade vivida na rede de saúde do município. A gente passa em frente à PUC, de manhã é aquela loucura, ônibus de socorro, Lindóia, Jacutinga, as pessoas que vêm se tratar aqui na PUC, no Mário Gatti, na Unicamp. E está certo, eu acho que o cidadão quando ele se encontra enfermo ou doente, ele tem que procurar o melhor atendimento. E nossa cidade oferece essas condições. Então, isso é uma coisa que nós temos que estar também relevando, uma vez que nós vamos ter um cadastro, e aí sim a importância desse cadastro. Nós vamos ter as pessoas que precisam ser tratadas, que moram e residem em Campinas, e as pessoas que eventualmente também vêm de outras cidades para serem tratadas aqui na cidade. Outra proposta aprovada e que segue para a sanção do prefeito é a que altera tanto uma lei complementar de 2009 quanto o plano diretor sobre o certificado de potencial construtivo para imóveis tombados. O projeto de lei amplia o número de áreas destinadas para investimento. A mudança aprovada pelo plenário altera o plano diretor, e uma lei de 2009 que trata do potencial construtivo de imóveis tombados na cidade. O termo relacionado à conservação desses imóveis foi explicado pelo vereador Zé Carlos, que preside a Comissão de Política Urbana da Câmara. Na realidade, o potencial construtivo, ele pega todos esses imóveis tombados pelo patrimônio histórico, aqui no Condepacto da cidade de Campinas, a pessoa não pode mexer quando esse patrimônio é tombado. E aí o que ele faz? Para ele recuperar, para deixar esse patrimônio sempre na originalidade dele, a prefeitura dá como incentivo um potencial construtivo. O que é? Naquele local, se ele poderia construir, fazer uma construção de melhorias, ou até verticalmente, de uma quantidade de metragem. Então ele pode vender isso para que ele possa manter esse imóvel de acordo com aquilo que foi tombado, entendeu? Então, veja bem, ele pode negociar isso com empresas, com construtoras, para que ele não fique no prejuízo. Porque imagina você ter um imóvel tombado, onde você não possa estar fazendo nenhum tipo de melhorias. O vereador explica as adequações da lei, que vão permitir melhor aproveitamento e manutenção desses prédios. O que o prefeito está fazendo com esse projeto é dar mais um incentivo para que esses imóveis que venham no futuro a ser tombado, ele se dilua para a cidade inteira. Por exemplo, se eu tenho um potencial construtivo de 5 mil metros quadrados pelo imóvel que foi tombado, ele possa vender para diversos locais de Campinas, não só no local, entendeu? Ele pode fazer isso de acordo com o tipo de zoneamento que existe nesse local, entendeu? que tipo de comércio vai ser feito, o que vai ser construído. Então, quer dizer, ele pode diluir isso na cidade de acordo com as necessidades daquele pessoal que ele está vendendo. Com a mudança, a lei que já atinge 20 bairros e dois distritos da cidade vai beneficiar novas regiões, entre elas a da Avenida Norte e Sul. Exatamente. Ele dilui para a cidade, para outros bairros que tenham condições de utilizar esse potencial na construção em melhorias ou até fazer algumas torres ou áreas comerciais, entendeu? Então, isso vem facilitar muito a vida desses proprietários que têm os imóveis tombados na cidade de Campinas. E outros seis projetos foram aprovados na pauta desta segunda-feira. Um deles é um projeto que reorganiza a função da Coordenadoria de Arquivo Público aqui da Câmara. Esta alteração foi feita depois que a Câmara realizou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado. Mais informações sobre a pauta desta segunda você encontra no site da Câmara, que está aqui na sua tela, campinas.sp.leg.br. E ainda sobre a sessão, mas agora falando de documentos aprovados. Uma moção apela pelo aumento do número de agências de um banco para o atendimento de aposentados e pensionistas. Pensionistas e aposentados procuraram o vereador para denunciar que o Banco Mercantil do Brasil atende os aposentados em uma única agência na cidade. Uma agência muito mal organizada, que faz com que nos dias, entre o dia 1º e dia 10 de cada mês, os aposentados passam um calvário dentro daquela agência. É muito apertada, muita gente, um péssimo atendimento. A moção de apelo pede para que o serviço seja direcionado para outras agências. Nós sabemos que por lei já é permitido isso, mas o banco não divulga para os seus usuários para que eles possam utilizar outras agências, transferir a aposentadoria para outras agências para que não parem de sofrer o aperto, o desconforto que tem passado nesses últimos anos. A moção vai ser encaminhada ao presidente Michel Temer e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já que o pagamento do INSS é feito pelo governo federal. Mas o vereador também pretende conversar em nível municipal com a agência. A aposentadoria está ligada direto ao INSS, hoje subordinado ao Ministério da Fazenda, a uma Secretaria Nacional da Previdência subordinado ao Ministério da Fazenda. Então, por se tratar de um pagamento federal, é a nível federal que tenha a possibilidade de fazer a mudança. Mas nós queremos aqui no município utilizar o Código de Defesa do Consumidor para obrigar com que a agência melhore a qualidade do atendimento até que as pessoas se transfiram para outros bancos. E olha o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, convocou os vereadores para duas reuniões extraordinárias para esta quarta-feira, a partir das duas e meia da tarde, no plenário da Câmara. Vão ser votados três projetos. Um é uma doação de uma área no Campo Grande para a instalação de uma escola. O segundo é o que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários. Já a outra proposta a ser votada é a que estabelece os salários dos cargos comissionados da Câmara. Esta mudança acontece porque a Câmara diminuiu o número desses cargos de comissão. Bom, e ainda sobre o Legislativo, o vereador Luiz Rossini solicitou uma reforma de uma praça no Jardim Bela Vista e nós fomos acompanhar o andamento. Uma praça localizada no Jardim Bela Vista, em Campinas, já está sendo revitalizada. O pedido de revitalização foi feito pelo vereador Luiz Rossini. No início do ano, nós estivemos aqui numa reunião com os moradores, São Sebastião, os moradores aqui do núcleo Guararapes, e uma das reivindicações deles era para a melhoria dessa praça. Primeiro que estava um mato muito alto, foi uma época logo depois de chuva, tinha a árvore caída, não havia playground para a criançada, e nem eles como eles usufruírem. Então eles fizeram o pedido de limpeza e aí também queriam que a praça fosse transformada num espaço que eles pudessem conviver. Inclusive com equipamentos para a ginástica da Academia ao Ar Livre, para a terceira idade, que houvesse calçada para caminhada, porque essa avenida aqui, ela tem um grande fluxo de veículos, e não havia passeio, e as pessoas tinham que andar no meio da rua, tinha o problema do ponto de ônibus ali, também criava situação de insegurança. Aí nós fizemos o pedido de limpeza e, posteriormente, o pedido para a construção de um projeto de urbanização da praça, com a instalação desses equipamentos. As obras ainda estão em andamento, mas há a previsão de entrega até o fim do ano, só que isso depende um pouco das chuvas. Um parquinho para as crianças, academia para a terceira idade e um campo estão entre as melhorias que o local vai receber. Quem é do bairro conta como era a praça. Era só mato, mato, nem grama não tinha nada, muito mal cuidado. Um lixo. Os moços vinham, arroçavam, limparam, daqui a pouco está tudo bagunçado. Aí a gente fez reunião, pediu melhoria para a praça, né? Então a gente está muito feliz agora. E vamos ficar de olho para o povo não quebrar. Os moradores também se juntaram e fizeram um outro pedido para a prefeitura para que a reforma na praça acontecesse. A nossa reivindicação ganhou força quando a população dos condomínios também indicou essa providência como uma prioridade aqui para a região e a Secretaria de Serviços Públicos, através do Departamento de Parques e Jardins, atendendo então a reivindicação da população, está fazendo essa obra que vai trazer grande benefício para os moradores aqui do entorno. E a seguir, no Como Eu Faço, saiba como se tornar um microempreendedor individual. E no quadro de esportes, conheça o campineiro, que está em terceiro lugar no ranking nacional de squash. E para esta quarta-feira, a previsão mantém o que a gente já presenciou nos últimos dias. Um dia mais nublado, com chuviscos e também possibilidade de chuvas mais fortes entre a tarde e a noite. A mínima é de 21 graus e a máxima fica em 31 graus nesta quarta-feira. Bom, agora vamos para o quadro Como Eu Faço. Hoje você confere como se tornar um microempreendedor individual. O microempreendedor individual, conhecido como MEI, é aquela pessoa que trabalha por conta própria. No quadro de hoje, a gente fica sabendo como se tornar um MEI. O MEI pode ser aberto por qualquer pessoa que desenvolve uma atividade ligada a comércio, indústria ou serviços. A maior parte dos serviços, não há uma restrição, mas nós temos uma resolução da Receita Federal que indica quais são as atividades permitidas. O SEBRAE pode ajudar nessa consulta. O primeiro passo é visitar a Prefeitura e obter a certidão de uso do solo. CPF, RG, comprovante de endereço, caso você tenha feito a declaração de imposto de renda nos últimos dois anos, o número do recibo ou, se não fez a declaração, o título de eleitor. Se você for trabalhar com a alimentação, vigilância sanitária e se você for trabalhar com a prestação de serviços ou indústria, você precisa consultar a viabilidade na Prefeitura. A abertura é em 15 minutos. É feita através do portal do empreendedor.gov.br. Ela é automática. É variado o prazo, mas em torno de um ano a um ano e meio, o microempreendedor individual tem retorno da sua atividade. Ela precisa ficar atenta às questões legais que envolvem a abertura do negócio, como CETESB, Vigilância Sanitária, Alvará de Corpo de Bombeiros. Planejamento. O passo mais importante é você identificar se, de fato, a sua atividade, ela realmente a respaldo, a necessidade do mercado para aquilo que você vai oferecer como comércio ou serviços. É hora de esportes e você vai conhecer mais sobre o squash com uma fera das quadras, o campineiro Kiki, terceiro lugar no ranking nacional. Olá! O Olho Esporte aí desta semana vai falar sobre uma modalidade que existe desde 1830. É preciso ter fôlego, porque você se movimenta o tempo inteiro. habilidade com as mãos, força. Fique atento, pois a partir de agora você vai saber tudo sobre o squash. Bom, eu estou ao lado do Josemar Cláudio Bezerra, mais conhecido como Kiki, e no ano passado você foi o número 1 do ranking nacional, neste ano, número 3, ou seja, você é a pessoa certa para nos passar tudo sobre o squash. É isso aí, prazer estar aqui e espero informá-lo sobre esse magnífico esporte. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre as regras sobre esporte. Eu tenho já na minha mão uma raquete, que ela é bem leve, e também uma bolinha no TC, é borracha? É borracha, ela é uma borracha oca. Tá, e um pouquinho sobre as regras do esporte. A pontuação, normalmente a gente joga indo até 11 pontos. Se ficar 10 iguais, tem o tie break, ou seja, o jogador campeão tem que abrir dois pontos de diferença para ganhar. Normalmente, é jogado melhor de 5, porém, em alguns campeonatos você acha também melhor de 3, mas profissional sempre sendo melhor de 5 games. na minha cabeça inicial eu falei que era preciso ter muito fôlego, a habilidade com as mãos. Eu vi alguns vídeos, algumas competições, é movimento o tempo inteiro na quadra. Sim, o squash foi eleito pela Forbes o esporte mais completo do mundo e um dos motivos é isso aí. É considerado o esporte mais que uma caloria e é bem intenso. Eu já cheguei a fazer jogo de perder 4, 4,5 kg em uma partida. O Brasil é uma potência em termos de América do Sul. A gente, junto com a Colômbia, Peru e Argentina são o Big 4, pode-se dizer assim. E a nível mundial a gente está, acredito, entre os 20 países do mundo. Agora, dá para sobreviver só jogando squash? Eu, por exemplo, dou aulas e isso é o que me ajuda a manter. Infelizmente, a gente ainda não consegue sobreviver só jogando squash aqui no Brasil. Um outro jogador, talvez, mas os profissionais de uma maneira geral ainda não têm essa estrutura para conseguir rodar. Precisaria de mais patrocínios, um pouco mais de visibilidade, talvez. O squash, ele é um esporte caro? Por exemplo, uma pessoa de baixa renda, ela consegue jogar? Como que ela consegue? Como que ela tem acesso ao squash? Olha, eu nunca usava o squash esporte caro. Hoje, até para você correr na rua, você precisa de um tênis adequado e você vai gastar o dinheiro. Eu acho o squash esporte mediano, porém, ainda tem poucas academias, não é todo mundo que conhece esporte. O mais difícil é você encontrar e não conseguir ter acesso para jogá-lo. Bom, Kiki, você deu todas as explicações aí da parte teórica, mas agora eu quero te propor um desafio. Na prática, uma partida, eu contra você. Topa? Topo. Será que você vai aguentar? Acho que não. Viu? Não é fácil, tem que ter fôlego, preparação física, a munheca não pode fazer isso, senão já começa a doer. Kiki, a gente jogou aqui uns 40 segundos, já dá para ficar ofegante. Falei que tem que preparar o físico. Olha, vamos parar por aqui então, o Kiki venceu mais um ponto e eu sigo sem vencer nenhum desafio no Olho Esporte aí. Até a próxima, gente. Tenta bater por baixo dela como se fosse um slice. Tá. Meu Deus! É, Gabriel, ainda bem que você escolheu ser jornalista, né? E não atleta. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto